Música Olá amigos da dança, hoje o último dia aqui do Festival de Dança de Joinville Estou na Feira da Dança Rapatilha para contar um lance legal para vocês Nós vamos fazer um sorteio de duas sapatilhas da sua dança Uma assinada pela Toshi Kobayashi e outra pela Botafogo Corre, ainda dá tempo de você participar, o sorteio é hoje, às 6 da tarde aqui no stand da sua dança Corre já para cá Música